Uma pesquisa comprova que a ingestão de colágeno combate a flacidez e deixa a pele mais firme, tanto que algumas pessoas chamam a proteína de pó mágico. E hoje em dia foi conversar com quem entende do assunto e descobriu que além de beneficiar a pele, o colágeno é bom também para as unhas, para o cabelo e até para as articulações. Na reportagem da Samara Bastos, você vai saber como tomar, quando tomar e quanto tomar. Antes mesmo de tomar o café da manhã, Luciana garante uma dose de colágeno. Eu tomo sempre ele quando eu acordo, depois eu tomo o café da manhã. Garantir aí a dose da beleza. Para não esquecer, né? Aos 32 anos, ela toma colágeno a pelo menos dois, desde que percebeu que a pele estava perdendo a elasticidade. Tem muitas ruguinhas aqui assim, né? O colágeno é uma proteína produzida pelo nosso corpo, que dá estrutura, firmeza e elasticidade à pele. E ainda ajuda a proteger as articulações. Mas a partir dos 30 anos, a produção de colágeno pelo organismo cai em média 1% ao ano. Aos 50, a pessoa sente a drástica diferença. Quando a produção da proteína cai até 35%. Ao passar dos anos, você vai sim vendo a flacidez, as ruguinhas, né? Então elas têm outros mecanismos de funcionamento, as rugas. Mas o colágeno também vai acabar ajudando com que elas apareçam. Para retardar os efeitos da idade, muitos médicos indicam a suplementação do colágeno já a partir dos 30 anos. Uma pesquisa da USP de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, avaliou mulheres entre 45 e 60 anos por um período de três meses. Exames de ultrassom confirmaram que a ingestão diária da proteína agiu de forma progressiva na camada mais profunda da pele, tornando-a mais firme e diminuindo a flacidez. Se você começar a tomar colágeno lá nos 40 anos, você vai conseguir ter um efeito assim. É claro que sempre que a gente começa a cuidar da nossa pele o mais cedo possível, a gente tem melhores resultados e a gente também tem o melhor envelhecimento, né? Então você consegue chegar lá na frente melhor. Então se você começa a cuidar da sua pele com 30 anos, você consegue ganhar aí 10 anos de cuidado, que vão fazer com que a sua pele fique muito melhor. E há diversas formas de consumir esse colágeno. Bala, chocolate, líquido. Porém, o mais indicado é na forma de pó hidrolisado, ou seja, um processo que produz substâncias que auxiliam na melhor absorção pelo organismo. O ideal seria diluí-lo num suco de laranja, num suco cítrico, para melhor absorção desse colágeno. Outra dica importante é prestar a atenção na quantidade da proteína que o produto oferece. São indicados 10 gramas por dia. Não tem risco algum. Ela é uma proteína e o que não for utilizada pelo corpo é descartado. Salvo os pacientes renais, né? Esses pacientes renais crônicos, eles têm um consumo um pouco diminuído de proteína, no caso. Colágeno por ser uma proteína, então o consumo de proteína tem que ser um pouco diminuído. A Luciana percebeu logo no início os efeitos do pozinho, que ela chama de mágico. Melhorou bem as minhas unhas, que elas eram bem fracas mesmo. Então, e agora ela está mais forte. Também o meu cabelo estava caindo bastante. Agora ele cai muito pouco, assim, só o normal, né? Mas ele caía muito mesmo. E aí melhorou bem a pele também. As foguinhas, né? Que vão aparecendo, né? Além dos efeitos estéticos, o colágeno protege as articulações. O resultado pode ser valioso para quem sofre com dores por todo o corpo. Ele faz com que produza mais líquido sinovial, então as articulações elas ficam mais irrigadas. E também os tendões. Você fica com uma elasticidade, com uma amplitude de movimento muito maior. O idoso teria um pouco mais de mobilidade, traria esse benefício. Um pouco mais de amplitude nos movimentos, aqui menos dores por conta disso, uma musculatura um pouco mais solta. Mas é importante lembrar que o colágeno é apenas um aliado nessa busca pela qualidade de vida. Sozinho, ele não faz milagre. Bons hábitos alimentares e exercícios físicos são fundamentais. Legenda Adriana Zanotto